Olá meu povo do canal chegando com mais um vídeo para vocês 18 horas em ponto 18 horas, DR153, KM 101, 19 graus aqui na região de José Bonifácio, estamos chegando ali no pedágio de José Bonifácio O comecinho da noite De quarta-feira Eita, mas que fizeram Uma baderna aqui agora, olha Fizeram uma baderna aqui Uma rotatória doida aqui Jesus Jesus Sabia dessa rotatória aí não Fazia tempo também que eu não passava por aqui Fazia tempo Fazia tempo Fazia tempo Tá dando uma geral ali no carro do cara Porta mala aberta, as quatro portas abertas Dando uma geral no carro Isso aí meu povo, daqui a pouquinho a gente tá chegando em São José do Rio Preto Rodovias em obras chegando aqui em Badebacite pessoal Badebacite São José do Rio Preto Obras aí com certeza é duplicação da BR-153 Olha aí como é que tá em andamento Só que a chuva dá uma atrapalhada São José do Rio Preto E aí E aí E aí Dezoito horas dez minutos pessoal Dezoito e dez Temperatura dezenove graus aqui na região de São José do Rio Preto E aí E aí E aí Limite de município Já se vira sol E aí E aí E aí E aí Amém. 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 As obras de duplicação das BR aí tá andando, hein? Isso aqui, ó. Faz 10 anos que eu conheço essa BR-153 aqui, ó. Nunca vi essa parte duplicada. Olha que maravilha. Duplicando tudo. Olha lá, São José do Rio Preto lá embaixo. Tchau, tchau. Em 500 metros, continue em frente na BR-153. Continue em frente na BR-153. Continue por 122 quilômetros. Continue em frente na BR-153. Cuidados os homens trabalhando caminhões na pista uma hora dessa não tem né 18 e 17 e a chuva continua a chuva continua e e e e A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O BASIL O BASIL Posto Macedão aqui do lado esquerdo Será que ainda é o Macedão? Faz tempo que eu não passo por aqui? É Macedão mesmo Não mudou o nome ainda não, alto posto Macedão Aqui está duplicado já Aqui era tudo pista simples pessoal Então vamos lá Amém. Dezoito horas vinte e dois minutos. Temperatura dezenove graus aqui na região de São José do Rio Preto. Autoposto Bad Bassett. Em quatrocentos metros, continue em frente. Essa cidade aqui, essas luzes do lado direito é Bad Bassett. Continue em frente e depois continue em frente na Avenida Projetada 01. E depois vire à direita na rua Projetada 21. Tá maluca? Tomou umas cajebrinas estragadas, dona Guga? Tchau. 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 É tudo duplicado agora AutoPosto Martinelli AutoPosto Martinelli lá na frente 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 AutoPosto Чер France Olha que eu tô passando a noite aqui, viu? 18 horas e 30 minutos A M68 Brasília, 704 quilômetros A M68 E A M68 A Mängt A M68 A M68 Eita, tudo mudado Aqui o trem, hein? Era pistinha simples Aqui há cinco anos atrás São Paulo, Nova Granada e Brasília Siga em frente São Paulo, Nova Granada e Brasília São Paulo, Nova Granada e Brasília Congestionamento São Paulo, Nova Granada e Brasília São Paulo, Nova Granada e Brasília Austin, Luiz, Catanduva, São Paulo, saída 64 e sem Goiânia e Brasília, siga em frente. V-Fu-Árdia, siga em frente. Amém. 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 Pes 8,40. Aqui é São José do Rio Preto. Amém. 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 8 e 42. Tchau, tchau. 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 É isso aí, meu povo. Faltando 15 minutos para as 7 horas. Estamos quase deixando São José do Rio Preto com retrovisor. Tchau. 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 Tchau.